Música Fala aí galera, tranquilo, o que quem fala no Bipleas? Hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu já começo aqui fazendo um pedido de muitas desculpas Mesmo, e dessa vez não tô falando dessa porcaria de Buller Que vocês devem tá ouvindo aqui Essa merda Mas eu peço muitas desculpas galera Porque na semana passada, sei lá quando eu vou ter postado esse vídeo Mas deixa eu ver No dia 22 Que é uma sexta-feira No dia 22 de 11 de 2013 Era o dia que era pra postar vídeo de Industrial Craft galera Só que eu não postei, nem fiz o vídeo No caso porque eu já tinha postado na segunda-feira Na quarta-feira era pra eu postar um vídeo de algum outro jogo né E eu não consegui postar por culpa da minha net Ela tava muito lag Aí tal, esperei pra sexta-feira pra poder postar Porque eu só posto na segunda, na quarta e na sexta Eu também não consegui postar na sexta por culpa disso né Que seria hoje Então eu tô gravando esse vídeo aqui né Pra tentar postar naquela... na segunda-feira lá E na quarta e na sexta-feira do outro jogo Sei lá como é que vai ser Mas eu tô aqui no Island Mania galera Olha, eu tô aqui ó Deixa eu... Não é isso Não, não é isso Não é isso Aqui Eu tô aqui no Island Mania galera Pra... Pra fazer uma partida aí de algum jogo aí muito massa Não, não é de algum... É de um jogo muito massa que é o... TNT, acho que é TNT Run No caso esse aqui é o Island Mania galera Eu já falei né É... Isso aqui é um jogo, um servidor de minigames Também um servidor de minigames É que nem o... Hive MC Que nem o Hypixel e tals Só que esse aqui é totalmente brasileiro E ele é administrado pelo mesmo cara Que administra o Minecraft Mania, CTF Mania, HG Mania Survival Mania Que eu nem sei se existe né E aqui tem uns o Island Mania Vou reduzir essa porcaria aqui mesmo Quanto menos lag melhor Porque meu PC não é dos melhores Você sabe como é E... Então a gente vai jogar algum minigame aqui Que... É... Vou fazer alguns vídeos nesse servidor Assim como no... Aquele outro lá O Mineplex Né Então aqui a gente tem as seguintes opções A gente tem... Essa bússola aqui Que a gente pode... Se teleportar pra algum lugar né Que tem aqui os minigames Tem esse negócio aqui que a gente aperta e esconde todo mundo ó Daí a gente... Na 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 na... A gente vai rápido pra caceta bicho Olha só E a gente aperta de novo e acabou a magia Tem esse negócio aqui que são os lobbies, né Tem essa bagaça aqui que são efeitos Que eu não sei o que é Fumaça, fogo Vamos ver Tá, não sei que porcaria Desativar Tem esse negócio aqui que é o pet, né No caso que a gente pode comprar o pet E comprar, eu acho que tem que comprar, né Deixa eu ver, vamos pegar a aranha da caverna Ah tá, você tem que comprar mesmo Tem que comprar lá no site, acho que tem que comprar com um dinheiro de verdade daí Não sei, né Enfim A gente vai jogar aqui hoje um minigame que eu até gosto Que é o TNT Run Se a gente achar algum negócio Tá, os três estão abertos, mas parece que ninguém joga, né Ah, tem mais pra cá Zero Aqui tem sete, aqui tem oito, aqui tem vinte e quatro Ah, númerozinho Cinco Ninguém joga muito esse aqui nesse server Então a gente vai, pode jogar outra coisa, né Vamos jogar outra coisa, então A gente joga Hide and Seek É, vamos ver se esse jogo aqui dá pra jogar Porque eu queria jogar antes, mas não tem quase gente aqui no servidor, né Ó, esse aqui tá fechado E não tem muitos desses servidores Então é ruim de jogar Então isso que é ruim Mais um servidor que tem bastante, gente Adivinha só o que que é Não, não é isso É o Hide and Seek Aqui Beleza A gente vai, ó 16 segundos aí pra começar o negócio Então a gente vai jogar Hide and Seek mesmo E vamos ver se a gente é fera Cara, agora há pouco eu dei uma mega cagada de eu conseguir Ganhar como Rider, velho Muito foda isso Beleza, a gente é um bloco A gente é um bloco de madeira Nossa, que maravilha Um bloco de madeira no meio de uma floresta Ah, tá Tem uma casa aqui, então deixa quieto E agora um de diablos eu vou parar com esse negócio Vixe, cara Aqui não vai fazer muito sentido eu ficar aqui Porque eu sou uma Tábua que não tá nem combinando com a cor, né Uma tábua Não, 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 não Aqui também não Ai, bicho O cara saiu, vai Isso aí Fica aqui Vai Isso aí Sei que é um lugar meio nada a ver Pra eu ter me escondido Mas dane-se Se o cara me achar Ele vai ser muito ufa Na verdade nem tanto, né Se o cara não me achar Ah, galera Esse servidor aqui Ele é Não é só pra Tipo assim Ele é pra quem tem conta premium E pra quem tem Não tem conta premium, né No caso pra quem tem Minecraft original E pra quem não tem Minecraft original Vou deixar o IP dele aí na descrição, né Uma coisa muito importante aqui Quem não tem Minecraft original Não pode usar É... nickname De quem tem Minecraft original Não pode Porque você não vai conseguir entrar Vai dar bad log Porque como é que funciona esse negócio Quem não tem Minecraft original Tem que usar o barra Register Aquele negócio Mas quem tem Minecraft original É só você entrar aqui E pronto Você já tá logado Então pra quem entrar Com um nickname pirato Vai dar bad log Então isso é muito bom pra Pra nós Que tem Minecraft original Isso é bom pra nós Sai daqui, tio Sai daqui, velho Ih, caramba Uma coisa que eu sempre queria saber É se dá pra fazer escadinha Em cima de nós, né Tipo assim Eu sou um bloco de madeira O cara consegue pisar em cima de mim? Será que dá pra fazer isso? Né, de certo dá, né Senão vai ficar muito óbvio Sinto muito, galera Por esse som do buller aí Desse viiii Dessa ventoinha chata Que fica dentro do meu PC Do meu notch, né No caso Eu sinto muito por isso, galera Mas Eu vou comprar meu headset logo Eu já tô escolhendo Headset Eu tô entre dois headsets Muito bom aí Pra pegar Só que eu tô em dúvida, né De qual pegar E os dois tem preços muito bons Vamos lá Sai daqui Ah Não, sai daqui Sai daqui Sai, não, não Não Filha da p*** Vai, morre Vai morrer Vai pro inferno Vai pro inferno Não Ai, filho da mãe Ai, que merda, cara Gay, bicho Agora a gente não ganha nunca, velho Quando eu sou seaker Eu nunca consigo ganhar Tá, vamos pra Vamos pra puta Nossa, cara Tá, eu tenho certeza Que não era nessa casa Que eu tava escondido Era nessa casa Que eu tava escondido Eu acho que não, né Deve ter mais casas Ai, tem um lado de fora Aqui dessa barcaria Que ele nunca vai ganhar Nesse mapa gigante Vamos fazer Aqui interrogatório Quem é Ai, caramba Lague É você aqui Cadê, cadê Aqui Tá bom Aqui Sabia que era uma pessoa Eu sabia Que era uma pessoa Eu sabia Tipo assim Quem é que Diabos ia tá fazendo Um jukebox Aqui em cima Não Esses caras Esses caras Tá do lado errado Acho que Ah, ali Ali, 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 ali Ah, dois jogadores Acho que são dois jogadores Eu não sei, né Bicho Mas Essa barcaria Tipo Um bobo Tá fazendo Ah, moleque Tem alguém aqui Eu sinto Isso na minha Mente Eu sinto Que é Matar o jukebox Que fica aqui Não Aqui Não Porcaria Se tem alguém Aqui nessa sala O cara tá rindo Pra caramba De mim agora Que idiotice Com certeza Não vai ter Ninguém aqui Ô, lag Tá, tio Não tem ninguém Aí não, hein Vamos prosseguir Reto Não Não tem nada Aqui que eu possa Tá suspeitando Filha da mãe, cara Tá dando lag Tá, eu tava escondido Num lugar desse Eu sei que tudo Que tinha Aqui Tá tudo normal, né Então vamos prosseguir Não tem negócio Deixa eu ver Vamos fiscalizar Acho que box Porque Ih, já perdemos Não, cara Tem um rider, velho Vamos, time Se a gente matar Esse rider A gente é Campeão A gente é champion E não Vamos ganhar Acabou Não 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 Não, cara Não Tá, mas a gente Quase ganhou, né Quase ganhamos É, estamos no caminho Vamos lá Peraí minha frente Vamos achar algum Aqui que esteja aberto Aqui, ó Não Sai da minha frente Ah Beleza Agora eu vou dar um corte Aqui até a hora Que a partida Começar Beleza Mas eu não vou cortar Na gravação Porque eu tenho preguiça Eu vou Cortar na edição Não Melhor ainda Eu vou cortar na gravação Que daí é mais Rápido e menos Trabalhoso Então tá Olha só, galera O que que eu descobri Esse livro aqui A gente pode escolher Qual bloco a gente quer ser Não, a gente não pode escolher Qual bloco a gente quer ser Mas a gente pode Tipo assim Ver os blocos Que a gente pode ser, né Ó Só VIPs podem escolher o bloco Enfim A partida já vai começar Então vamos ver Que bloco a gente vai ser Ah, é bloco de madeira da selva, cara Por que que a gente sempre É o pior bloco que existe No planeta Terra, velho Não Esses lugares aqui são São meio óbvios É aqui não É aí que a gente tem que se esconder logo, né Ai, puta que pariu Solidifica Não Aqui não tem nenhum sentido Aqui muito menos eu vou É filha da mãe Sai daqui Eu passo com tudo Na moral Sai da minha frente Ai, caralho Não Não Ai, não Ai, prendeu Me prendeu Droga, me lag Eu fico puto com esse lag Eu fico puto com esse lag, bicho Porque não dá esse lag E quando a gente tá jogando, né Só dá quando a gente tá gravando vídeo Meu caramba, bicho Meu céu Sabe aquela hora que Teu céu da boca fica coçando E tu fica Passando a língua Pra Aliviar Então, cara Aí são os momentos Meu caramba, bicho Isso enche o saco, velho Au Ah, ah Ah, ah Se fudeu Parece que é mais fácil Deixar os caras aqui Tem que decorar certinho Quais são todos os blocos Aí Ah, bicho Meu nariz também tá coçando Com o céu da boca Eu roubei seu frag Eu roubei seu frag Eu roubei seu frag Eu roubei seu frag Não sei o que que eu tô contando Hum Ah, ah, ah Ah, ah Ih, cara Me ajuda a matar ele Eu roubei seu frag Ah, não Eu não roubei seu frag Esse frag era meu mesmo Hum Até que a gente tá indo bem, né, galera Sei lá Se vocês viram Meu último vídeo de hide and seek Eu tava mal pra caramba Vamos lá Não achar alguma coisa Nada a ver na cozinha Eu tinha Uma galinha Que se chamava Maria Ah, galera Antes eu tava escondido Bem nessa parte aqui Eu era um bloco Eu tava aqui em cima, bicho Todo mundo passava Na minha frente E ninguém percebeu Que eu tava aqui, cara Eu ganhei só desse jeito, né Vamos lá A gente pode Ganhar essa birosca ainda Meu caralho Isso Eu tô com uma coceira no céu Eu tô com uma coceira no céu da boca, cara Terrível, velho Eu roubei seu frag Minha música viciou, velho Ah, bicho Tem três riders ainda A gente pode ganhar essa partida, hein Ah, bicho Minha língua tá coçando Pra caralho Ô, baú Não tinha um lugar melhor Droga Fizem, cara Uma pessoa, né Mas não era Vamos lá, bicho A gente tem que ganhar uma vez Como rider, né Quer dizer, como seeker Acho que até Ó o teatro Pô, esses mapas aqui são grandes Vai saber se não dou sorte Acho um dos últimos seekers aqui Ali, 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 ali Matei Falta só um, galera Galera Mal que tô Agora quem ri por último Quem ri por último, meu filho Quem ri por... Saiu minha frente Juro que se esse cara fosse uma pessoa Tava fodido Não O último rider venceu o jogo Droga Droga Enfim, galera Ó, eu matei quatro, bicho Quem me chama de idiota Eu vou mandar ele Aqui Aqui Que Tá bom Enfim, deixa de papo Vou parar de falar O cara tem que me concentrar O vídeo de hoje vai ficando por aqui Você era abóbora? Não É, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou deste vídeo Clique no gostei e adicione nos favoritos Compartilhe aí Pois isso ajuda bastante na divulgação Deixe seu comentário Porque sua avaliação é muito importante E se inscreva aí no canal pra você estar vendo mais vídeos O vídeo de hoje vai ficando por aqui E até a próxima Fui Ah, me esqueci de parar o vídeo Fui